Fala rapaziada do canal Mundo dos Trincas Canta e Fibra, beleza? Sou o Peçanha, criador aqui do canal Trinca Ferro Joker aí, cantando de gaiola na mão Pra quem fala que passarinho de torneio não canta na rua, não canta na mão Tá aí, passeando aí, vou mostrar pra vocês Bicho canta em qualquer lugar, pai É só fazer o manejo Dando comida boa, suplementando E tendo espaço pro passarinho morar Olha aí, por isso que eu falo O canal, às vezes, é criticado, né? Por gente que não tem conhecimento aí, falando que a gente não passa manejo De baderna, de rua Mas falo pra vocês O passarinho que ele canta na Cruz de Ferro Antes dele entrar lá Com certeza ele passou por teste na rua também Tá? Então o manejo é o mesmo É exatamente a mesma coisa Diferença mexida de tempo de fêmea Tá? Tá aí, ó Mandando aqui na rua aqui Aqui no nosso bairro E o Diogo que tá aqui, ó Cantando Vamos, Diogo Acostumado aí com Com torneio É... Caiu umas peninhas esses dias, cara E parou Mas eu sei que já é muda de pena Principalmente por causa do período, né? Mas daí eu botei uma aguinha pra ele Botei tomar um banhozinho de sol O solzão tá bonito aqui hoje Ah, vou dar um passeio com ele Filmar pra rapaziada aí Que gosta do canal Que queria ver O Diogo cantando assim Né? Tá aí, ó Não, Diogo? Vamos, moleque Então vamos, ficamos assim, rapaziada Tamo junto Um dos Trinca Cantifibra Se inscreve E deixa o like